Oi galera, quem está falando é o Fein. Hoje estamos aqui para, né, pegar essas coisas aqui, ó, e, né, levar para o meu carro. Solta, solta, eu não quero essa pintura não. Muito feia. Então, deixa eu ver o que a gente pode fazer primeiro. Bem, não me perguntei por que eu ainda não lavei esse carro antes de começar a gravar. Só não se preocupem, viu, que está tudo bom. Solta isso aqui, solta, solta. Aí, agora eu soltei. E agora, né, vamos colocar, vamos lavar esse daqui, né, que o negócio disso daqui não está muito bom, não. Ah, quer saber, vamos no meu plano, com o meu plano B. E esse, eita, travou. Travou, 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 literalmente travou. Eita. Acabou de escavou, mas no meu plano B está aqui, ó. Uma avó gigante. Uma avó gigante. Vamos lavar esse daqui. Toma, 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 toma. Toma. Tá bom. Aí, moleque. Agora não precisamos mais disso. Solta, solta, pode soltar. Agora eu, agora, agora eu arremesso isso pro, pro infinito e olha aí. E agora, ligamos aqui, ó, essa portinha aqui, ó. Amarela. E colocamos no meu carrito. Ó. Que na verdade é uma avó, né. Mas vamos chamar de carro, né, pelo menos. Pera, deixa eu soltar ele aqui. Que eu quero colocar primeiro as rodas. Vem cá, vem. Vem, roda, vem. Ligando a roda. E agora? Colocar nelas. Coloca. Ah, e agora eu coloquei. Agora só falta mais três. Coloca aqui, ó. E coloca aqui. Aí, agora tá ficando bom a minha avó. Agora, eu pego aqui, ó. E... Coloca aqui. E agora? Eu mostro aqui, ó. E... E coloco a última, né. Aqui. Aula. Eita, 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 eita. Aí, agora deu certo tudo. Mas agora, pra que precisa disso, eu não sei. Mas se precisa, né, vamos colocar, né. Pega aqui, ó. Eita, um monte de pau. Eita, aqui é um monte de pau. Meu Deus, nunca vi pau tão gigante. Que que é isso? Solta aqui. Solta. Oxe, pra que que serve isso daqui, hein. Ah, mas eu não sei. Deixa eu ver se eu subir aqui em cima. E agora eu vou pegar, ou faz alguma... Totalmente, eu preciso levar isso pra minha viagem. Eu preciso levar isso muito pra minha viagem. Preciso levar isso agora pra minha viagem. Nossa. E agora é só eu pegar aqui, ó. Essa aí, esse negócio aqui, ó. E agora, onde que eu coloco? Pra vocês me perguntam. E eu não sei, viu. Pior que eu não sei. Pior que eu não sei. Deixa eu vir aqui pra ver se tem alguma... Nada. Oxe. Onde que eu coloco essas coisas, moleque? Opa. Eu já sei. Acho que eu preciso pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. E... Agora... Ah, tá. Eu preciso colocar... Agora eu entendi. Preciso ver as formas. Daí que... Opa. Pra que que serve isso aí? Quando eu entendi, eu tenho que ver as formas primeiro. Daí depois eu pego. E eu coloco nos lugares que estão aparecendo. Agora faz todo sentido. Bem, já que tem essa porta aqui, ó. Eu acho que tem, né. Que trazer aqui. Ué, não é pra colocar aqui, não? Eu achava que era. Então vamos pegar essa daqui, ó. Pra ver se serve. Opa. Essa daqui, ó. Então essa daqui... Vai aqui atrás. Deixa eu ver se é mesmo isso. Ah, tá. Essa daqui vai aqui atrás. Mas, né. Vamos agora, né. Pegar alguma coisa pra mim comer, né. Pra abastecer minha van. Né, já que eu tô com uma fome lá, né. E vou ter que levar um monte de comida. Opa. Opa, opa, opa. Vou precisar muito disso. Isso daqui é um motor. Vou precisar muito de um motor. Deixa eu já colocar lá. Deixa eu ir correndo. Corre, corre, corre. Agora, eu venho aqui, ó. E coloco o motor bem... Eita piuga, eita, eita piuga, eita, eita piuga. Tap to place. O que que significa tap to place? Tap to place. Ué, eu aperto em tap to place e não acontece nada? Não entendi nada. Entendi nada. Não entendi nada, gente. Entendi, foi nada. Deixa eu soltar isso daqui. Eita piuga, eita piuga, eita piuga, eita piuga, eita piuga. Tá bom, mas agora, né, vamos, né... Uai, pra que que serve isso? Ah, não sei, mas vamos pegar pelo menos, né, comida agora. Por causa que eu preciso de comida. Tá bom? Tá bom, agora fechei aqui essa porta, né, pra mim pegar alguma coisa pra comer, né. Agora, ó, eu pego isso daqui, ó. E agora, ó, comi. Por causa que eu tô com fome. E agora, ó, eu pego sua outra coisa aqui, ó, comi também. Opa, pra que eu preciso de uma lanterna? Pega aqui essa lanterna, vai, bora ver. E literalmente não serve pra nada. Vamos soltar ela, né. Solta aqui, ó, solta, 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 solta. Solta, solta isso, solta isso. Vai, vai, quero pegar ela. Aê, agora eu soltei. Agora, gente, ó, eu pego esse negócio aqui, que eu não sei pra que que serve, ó. Solta, solta. Vai, solta, solta. Ai, não quero um gol nenhum lá. Agora, ó, eu... Solta aqui, ó. E agora, opa, 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 tem alguma coisa aqui. O que que é isso? Vocês me perguntam. E olha que eu não vou conseguir responder, viu? E olha que eu não vou conseguir responder, que eu não sei o que que é também. Misericórdia! Mano! O que que é isso? O que é isso, mano? Tá bom, deixa eu... Vai, agora abre. Pega isso daqui. E agora, eu gosto de colocar, né? Isso daqui, que eu acho que vai ser importante, né? Não tem como colocar em lugar nenhum. Eita! Misericórdia! Olha o que que é isso? Solta! Pera, deixa eu soltar isso daqui, ó. E pegar essa roda aqui, ó. Por causa que eu não vou precisar mais dessa roda, não. Vai, vai. Daqui, vai. Por causa que, ó, eu não vou precisar mais dessa roda, não. Eu não preciso mais dessa roda. Agora, eu pego essa roda aqui, ó. Por causa que eu acho que é essa roda que vai servir muito bem. Vem, roda. Vem, roda. Vem, rodinha. Agora, eu levo essa roda pra lá. Vem, vem, roda. Melhor eu pegar essa primeira, essa daqui, né? E agora que a gente coloca, eu não gosto, né? Mas aonde que eu coloco, não sei. Não sei, literalmente não sei. Deixa eu botar aqui, vai. Tá bom? Deixa eu pegar isso daqui, ó. Olha o que aconteceu, gente. Misericórdia. Quer saber? Eu vou usar aquele bug lá. Vou usar esse bug aqui, por causa que eu não preciso de mais data, vai. Agora, vamos voando, né? Que voando é mais fácil, que voando é mais fácil. Ai, meu Deus, eu tenho que soltar. Agora, eu subo em cima. E agora, ó, eu pego. Ai, misericórdia. Tá difícil. Meu Deus, que medo que eu tô. Ó, agora eu acho que eu tenho que pegar aqui, ó. Ai, 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 olha. Agora sim, ai, meu Deus, eu não tô conseguindo pegar isso daqui. Ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, desisto, desisto. Eu só me esqueci, esse é o meu primeiro vídeo. Falou e tchau. E até o próximo vídeo aqui da turma. Tchau. Tchau. Falou, falou, falou.